Olá galera, futeusados na área, e antes de começarmos o vídeo já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e se prepara que esse mercado tá pegando fogo, bora pro vídeo. É galera, tudo indica que Mbappé não está disposto a renovar seu contrato com o PSG. O clube francês teria oferecido um contrato até 2026 e salário acima de 30 milhões de euros por temporada, porém a joia francesa recusou. O seu desejo de se tornar jogador do Real Madrid fica cada vez mais explícito, e com o time de Madrid disposto a desembolsar mais de 130 milhões de euros e seu contrato próximo do fim, é possível que até o fim dessa janela de transferências vejamos o jogador francês dar start em uma nova etapa em sua carreira. Segundo o programa El Chiringuito, Mbappé quer se reunir com o dono do clube, Nasser Alkelaif, para que seja negociado junto ao Real Madrid. Correm boatos que a chegada de Messi tenha contribuído para que ele tomasse essa decisão, uma vez que não quer mais dividir os holofotes como era com o Neymar, que era considerado o principal jogador do clube, e é aí que tudo se encaixa. Se isso realmente acontecer, o Paris Saint-Germain tem em mente um substituto à altura de Mbappé, que não é ninguém mais ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Com o sonho de montar o melhor trio de ataque do século, Neymar, Messi e CR7, Nasser Alkelaif segue os passos de Cristiano cuidadosamente, embora sua prioridade seja renovar com o Kylian Mbappé. Mano, na moral, você já imaginou esses três jogando junto? Com o time que o PSG está montando, sendo bem reforçado nas posições que mais necessitava, eles têm tudo para ganhar pelo menos umas duas Champions League. Claro que o futebol hoje é um esporte muito estudado, e nem sempre o time mais forte no papel vence todas as taças, mas com certeza seria o grande favorito a qualquer título. Mas e você, se fosse o Mbappé, o que você faria? Ficaria nesse time galáctico que o PSG está montando, ou buscaria protagonismo no Real Madrid? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. É de grande ajuda para a gente. Que Deus abençoe o dia de vocês e até o próximo vídeo. E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal.